Hi people! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje temos uma maquiagem por do sol. Eu já vim com a pele feita, né? A sobrancelha também, porque eu sempre venho com a pele ao natural e vocês não merecem me ver com aquela olheira que eu sempre venho. Então hoje eu vim assim mais arrumadinha. Eu coloquei até uma blusinha laranja e eu espero que vocês gostem do que verão. Vamos lá? Hoje usaremos essas cores, quer dizer, não todas elas, né? Mas eu vou usar essa laranjinha, essa daqui, essa daqui e esse amarelo. Na ordem vai ser o amarelo, o laranja claro, o laranja escuro e esse mais escurão. Vou começar a maquiagem. Vamos começar com o amarelo. Na verdade eu vou passar primeiro esse corretivo aqui. Vocês já conhecem o corretivo, né? Da Natura, é um corretivo mais claro do que a minha pele. E eu vou passar aqui em cima, para a sombra amarela aparecer mais. Mas é importante que você passe algum fixador, alguma coisa, um corretivo, algo que possa fixar melhor, porque a sombra amarela, ela... a menos que você pegue uma sombra mais escura, assim, né? Mais pigmentada. Mas a sombra amarela, ela não costuma, assim, ser muito pigmentada. Eu vou passar aqui e fixar. Eu passo só o corretivo, eu não passo o pó em cima, até porque eu teria que esperar o corretivo secar um pouco para passar o pó, porque senão ela fica parecendo uma massa corrida. Ela pode estragar, né? a textura da pálpebra e estragar a sua produção. Fica mais clara, né? Eu também passei aqui embaixo, antes, para iluminar. E aí, quando, né? Fizemos os contornos, blushes e tal, aí devolve as sombras do rosto. Eu vou começar com essa amarela aqui. Vamos lá. Eu vou usar este pincel menor aqui. Ele é um pincel de boca, né? Mas eu vou usar ele porque ele fica mais específico aqui. Eu não acho este amarelo, assim, tão pigmentado, mas você vê que ele aparece, né? E fica melhor com a pálpebra mais clarinha, né? E o corretivo, além de tudo, ajuda a fixar a sombra. Eu faço só nesse comecinho aqui. Agora, eu vou para o laranja. Um pouquinho mais claro, que eu mostrei para vocês. Para esse laranja, eu vou usar o meu pincel fofinho, que eu sempre uso. E vou usar o laranjinha mais clarinho. E aí, ó, vem a dica. Você sobrepor um pouco do laranja no outro. Desse laranja mais clarinho, no amarelinho que eu coloquei, para não ficar uma divisão, né? Porque aí você já vai mesclando. Mas só um pouquinho em cima do outro, para não apagar o amarelo. Porque o amarelo é mais clarinho, né? Pode apagar. A paleta que eu estou usando, é uma paleta que eu comprei na China, dessa marca aqui, ó. É uma marca que tem umas maquiagens muito boas, ó. Muito boas mesmo. Ela é um dupe das paletas, né, coloridas da Huda Beauty. Eu nunca experimentei essas coloridas da Huda Beauty. Mas eu posso afirmar que essa daqui é muito boa. Não sei se é mais pigmentada do que a outra, mas é muito boa. Ó, como fica. E eu faço aqui, assim, ó. Subo só até aqui. Como eu tenho esse gordinho, então é bom subir mais, porque na hora eu abro os olhos, ela não some, né? Então, precisa subir um pouco mais. Aí, você faz conforme, né, o seu formato de ouro, a sua necessidade. Eu vou subir um pouco mais o amarelo também. Depois, a gente vai esfumar aqui, como a gente sempre faz. Vamos bem pertinho. Só a gente tá só depositando por enquanto. Eu vou passar o amarelo de novo. E assim que ficou. Agora, eu vou para o outro laranja. E aí, o outro laranja, eu passarei com o outro lado do pincel. E esse daqui vai ser... Eu não sei se ele é igual ao outro, mas eu vou tentar passar aqui e fazer um... Para fazer um degradê. Ó. Depois, a gente vai esfumar aqui também, para poder fazer todo um degradê não ficar partido assim, ó. No meio. Você vê que, apesar de parecer complicado, nem é tão complicado assim. É uma questão, realmente, de combinação das cores. E, ó. Esse já ficou mais mixado. Então, você vai passando e já vai esfumando. É interessante. Fazer assim. Aí, você volta. Mixa de novo, até porque ficou assim mais o amarelo. E vai fazendo. E agora, por último, eu vou passar o mais escuro de todos, que é este daqui. O meio. Esse, eu vou passar com este daqui, fofinho. Ele é assim que vocês já me viram usando bastante este pincel aqui. E aí, eu terei que vir com cuidado. Com bastante cuidado. Até coloquei aqui. Aqui é para fazer só um finalzinho. Ele é um tiquinho mais escuro do que o outro. Ele é só um pequeno finalzinho aqui. Colocar com bastante cuidado para ele não invadir o outro. Aqui. 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 E aí, a partir daqui, ó. Mega colorido. A partir daqui, eu vou pegar um pincel que esteja sem produto nenhum. E vou começar a esfumar devagarzinho. Eu vou esfumando, vou até chegar mais pertinho. Para vocês... Conforme você vai esfumando, com a mão bem levinha aqui, ó. Quando você segura aqui, mais na ponta do pincel, ele fica bem levinho. Sim, pincel, inclusive, é um pincel da Macrylan. Que é uma marca que tem pincéis bons. E, ao mesmo tempo, eles são bem acessíveis. Questão financeira. E aí, você vai esfumando devagarzinho, esfumando, esfumando. Para que fique. Ainda todas as cores, mas que vá tirando a marcação. Aqui, essa marcação, eu fico o mais invisível possível. Ó, de longe. A diferença desse, para esse. Viu? É artístico, bonito, tudo. Mas, olha como fica muito mais suave. Pode até, depois, se eu nem preciso aqui, colocar mais um. Dando batidas aqui, para poder colocar mais aqui da cor, né? Mas, sem adicionar a linha. Só adicionar a cor mesmo. E esfumando. Vou esfumar o outro lado. E já pronto. Olha só. Olha só. Olha, eu, particularmente, amo esse tipo de sombra aqui. Agora, eu vou usar esse outro pincel, que é igual ao outro, né? Mas, é bom ter um que não tenha nada e um que você utilize. Esse daqui, para passar um brilhinho aqui. Eu ainda estou pensando, se eu passo um laranja mais clarinho aqui embaixo. Eu creio que eu vou fazer isso. Eu vou pegar um brilhinho bem devagarzinho e passar aqui. Para dar um destaque à sobrancelha. Vou pegar bem pouquinho, porque esse iluminador aqui é babado. Ele é uma das sombras. Eu peguei esse aqui, ó. Ele é uma das sombras dessa paleta da Mari Saad. Vou pegar o outro de cima e colocar aqui. E agora, vou passar um pouco a mão para não marcar aqui no tanto, né? Mas, é assim que fica. E agora, vou passar todas as outras coisas que vocês já conhecem. Eu vou usar, eu vou misturar esses dois aqui como iluminador. Eu vou usar esse daqui como um blush e já um contorno. O rímel, agora. Eu decidi passar a sombra aqui embaixo. Eu vou passar a mais clarinha de todas aqui embaixo, que é para não pesar muito. Porque, como eu vou passar a rímel também embaixo, é importante passar a sombra antes, né? Eu vou misturar a primeira sombra, depois o amarelo e a segunda. Para dar uma profundidade maior. E aí, sobe aqui. Vê como fica lindíssimo. Agora, eu vou passar a parte de baixo, que vocês já conhecem. E volto já com o batom. E olha só, como ficou. O batom, eu vou usar um, assim, sem marca. Eu nem lembro que marca que era, mas, enfim, foi um que eu comprei na 25. Dessa cor aqui, caramelo. Ele é um nude, né? Nude mais alaranjado. Eu não quis passar nenhum batom laranja para não ficar muito fantasiada. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Voa lá Gostaram da maquiagem de hoje? Laranjinha Quer dizer, laranjão, né? Mas bem suave Nessa partezinha aqui E é uma make assim que eu gosto Muito Porque laranja É uma cor assim, alegre E então eu gosto bastante Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Por favor, deixem o like Se inscrevam no meu canal Ativem o sininho E eu espero vocês no próximo vídeo Beijinho Tchau, tchau